E aí galera, vim comprar aqui um filtro de óleo aqui na Mitsubishi e os novos Jimmy Muito legal, a frente lembra o Jimmy 97 com essa piscazinha amarelinha O Jimmy não, o Samurai, o Samurai 97 E agora eles tem a opção de câmbio automático Estou olhando aqui que ele tem a opção de câmbio automático E a alavanca da atração agora não é mais... É a alavanca mesmo para ativar o 4x4 Nos Jimmy's, aquele modelo ali, esse modelo aqui que ainda tem novo a vender Ele é ativado por botão Eles retornaram para a alavanca Tem suas vantagens, a alavanca né Não tem alguma passagem de água, tem que engatar alguma coisa Muito massa Não vi preço, não tem nada de preço neles Mas parece que pelo que eu soube ele chega a 100 mil Alguns até o automático parece que ele ultrapassa 100 mil reais Muito bonito cara, tá bonito Esse aqui tá com pneu mais... pneu AP Show de bola galera, só para amonticar mesmo Esse aqui... versão FOI 1 Automático também 4x4 tá ativado por alavanca Central multimídia Esse aqui é muito bonito o carro Esse aqui é a questão de preço É isso aí galera, estamos por aqui, valeu! Tchau